Hey amigos, como estão? Tranquilos? Estou aqui hoje na Binance, né? Vou falar aí de como foi aí os pequenos, os poucos dias nos quais estou operando aí com o bot de trading de criptomoedas que manda os sinais pelo Telegram. Aqui estão os dois aportes que eu fiz, um aporte de 20 nano e outro aporte de 10 nano. Eu aportei com criptomoedas nano e converti para Bitcoin aqui na Binance. Por quê? Porque eu comprar Bitcoin em alguma corretora ou comprar Tether ia custar muito caro para mandar para cá. Eu preferi mandar com o nano que já estava na carteira e é transferência automática, né? Instantâneo. Então, totalizou essa quantidade de aportes em Bitcoin, né? 002658. E já estou agora com 0026912. Já rendeu um pouco aí, deixa eu abrir aqui a minha carteira. Vou dar uma olhada aqui no peer-to-peer, né? Vendo o que o pessoal tem aí para oferecer. Posteriormente, comprar mais, né? E aportar mais grana. Opa, mudou já aqui, ó. 0.0027010. Já mudou aqui, 27010. Nossa. Acabei de montar a planilha e já mudou aqui a rentabilidade, ó. 1.62%. E aqui embaixo estão os históricos das ordens, nas quais estou envolvido, né? E as quais eu realizei. Então, eu comecei a usar o bot foi quando, ó? Foi dia 4. Foi dia 4 que eu comecei os primeiros trades. Alguns foi stop limit e outros stop gain. Estou com operações rolando agora, olha só. Estou com 4 operações, ó. 1. 2. 3. E aqui 4. E eu sempre coloco as operações em stop gain e stop loss. Então, o bot manda lá eu comprar, eu compro, depois eu vou vender. Eu uso essa ordem aqui, ó. O. C. O. Assim, eu coloco aqui o preço que eu quero vender. O preço de disparo e o preço que coloca a ordem. Como funciona? Deixa eu dar uma explicada aqui no geral. Vamos supor, quando eu quero vender 900 satoshis. Ok. A minha perda, eu quero que seja 800 satoshis. Então, eu posso colocar o volume de venda em 800 também. Aqui é o valor que vai ser vendido. E aqui é o valor que vai ser vendido, aqui, né? Aqui é o valor que vai ser vendido, caso esse preço alcance o valor que eu coloquei. Isso aqui é como se fosse um gatilho, né? Um disparo. Imagina quando você dispara a arma. Então, quando o preço chegar em 800, ele dispara e põe uma ordem de venda neste preço que eu quero colocar. O que que acontece? Quando chegar em 800, pode ter uma pequena diferença. Por exemplo, aqui, ó. Vocês conseguem ver que o preço de venda está em 881 e o preço de compra em 878. Tem um espaço aqui no meio, né? Isso aqui é onde a gente vê a profundidade. Deixa eu procurar a profundidade do par aqui. Aqui. Então, ó. Bem aqui, ó. Aqui acontece um pequeno vale, né? De 1,1% aqui neste caso. Então, eu não posso deixar que quando chegar em 881, a ordem seja colocada em 881, pois ninguém está comprando em 881. Vocês estão comprando em 878. Então, é importante colocar esse preço um pouco mais para baixo para garantir que a gente vai conseguir efetuar a venda. Porque se ele cair muito rápido, pode acontecer da gente não conseguir vender. Compreende? Compreende? É assim que funciona. Então, aqui, né? Estão aqui as operações rolando. Deixa eu abrir meu Telegram aqui. Acabou de chegar aqui mais um sinal. Ó, mais dois sinais agora há pouco, né? Eu não posso entrar em nenhum deles, pois eu estou nas outras operações. Minha grana está lá. Tem gente aqui, ó. Estou oferecendo esquema de pirâmide e tal. Eu odeio isso. Bloquei tudo. Mas vamos que vamos, né? Então, aqui ele mandou eu comprar, por exemplo, o KLC com BTC. Então, aí a gente veria aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um gráfico menor aqui, um pouco de... Tá. Aí a gente vê aqui como é que está o funcionamento do gráfico. Ele manda a gente comprar em 288 Satoshi. Eu poderia comprar a 288. Eu só coloco a ordem e pode acontecer dela ser realizada. Eu poderia comprar a 290, tanto faz. Então, ou poderia comprar na mercado, quem sabe. Mas é interessante comprar perto do preço que ele manda. E aí eu colocaria a minha ordem de venda em algum dos alvos, né? Alvo 1, alvo 2, alvo 3. E aí depende de quanto que vai subir, né? Obviamente que a gente espera que suba. Mas vai subir para bater em qual alvo? Vai bater no 1, no 2 ou no 3? É bom se bater no 3, né? Por exemplo, aqui, ó. É, nós estamos olhando esse aqui. Se eu colocasse no alvo 3, seria um rendimento de 11%. Mas quais são as chances dessa moeda subir mais 11% para cima? Vocês entenderam que há um risco, né? Há um risco envolvido nisso? Então aí vocês decidem. Vocês podem colocar no alvo 3 e esperar. Ou se vocês acham que vai chegar só até o alvo 1, 5%, vocês colocam. Então é aquela coisa interessante, né? Tem, claro, também os indicadores. A gente pode usar nossos próprios indicadores aqui para tentar mensurar se é realmente algo que vai subir ou vai cair. A gente pode usar um MACD, quem sabe? Dependendo também do tempo do gráfico. Por exemplo, aqui na minha visão ele está indicando tendência de alta. Preço acima desse suporte, dessa resistência. Preço atual, 20 períodos para trás, está maior do que o que estava 20 períodos atrás, né? Essa linha atrasada aqui, linha de fechamento atrasada, ela está maior. A nuvem está verde, está para cima, isso é a tendência de alta. E o preço está acima das linhas azuis e vermelhas. Tendência de alta, MACD para cima, ó. Tendência de alta. Então, com base nisso, eu poderia evitar uma compra agora, né? Desse tipo, só que eu não tenho grana, né? Já gastei todos os bitcoins. Opa, pera, eu tenho grana sim. Mas isso aqui é bem pouco. Quanto que é isso aqui? R$4,83. Então eu poderia colocar R$4,83 nesta operação. Poderia colocar. Vamos colocar R$4,83 numa ordem limite a R$288. Não, tem o valor mínimo de ordem. Então, esquece de colocar R$4 nesta ordem aqui. Quando um desses aqui completar, aí eu poderia entrar em outra operação. No entanto, preciso aguardar essas operações terminarem. Isso aqui é muito importante. Preciso ficar de olho nessas operações. Quando uma dessas terminar, eu vou e efetuo uma outra entrada em um outro par. Mas, no geral, eu devo dizer que estou achando altamente interessante. Uma rentabilidade que já está em 1,62%. O bot tem acertado mais do que erra. E claro que depende um pouco da sua sorte também acertar os pares certos, né? Porque, por exemplo, tem hora que vem muitos sinais. Muitos sinais mesmo. Aí você fica, putz, e agora tem tanto sinal aqui para mim entrar, vou entrar em qual? Né? Aqui mesmo. Depois tem as 17 e 11. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. Mas aqui, ó. Entre as 17 e 11. 17 e... Ah, não. Aqui é outro exemplo. Tem um par com BTC e um par com dólar. Não, não é um exemplo bom. Deixa eu procurar outro. Aqui, ó. Ele mandou um sinal de mana com Bitcoin, às 13 e 31. E um sinal de BIM com Tether, às 13 e 32. Aí você vai, olha e pensa. E agora? Eu só tenho dinheiro para uma operação. Entro na BIM com dólar ou entro na mana com BTC? Por exemplo. Vamos supor que aqui fosse BIM com BTC também. Aí você vai e você decide entrar nesta operação. Só que, às vezes, essa não foi bem. Essa caiu, acionou o stop. E essa aqui acabou indo para cima, acionou o alvo 1, o alvo 2 e depois o alvo 3. 7%. Aí você fica, putz. Se eu tivesse escolhido o trade de baixo, eu teria lucrado. É aquela coisa, né? Tem hora que vem muitas operações, muitos sinais. E aí você não tem dinheiro para colocar grana em todos, né? E aí alguns acabam alcançando o alvo 1, 2 e 3. Outros não. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Alcançando o alvo 2. Ó, esse aqui pegou o alvo 2 também, 8%. Outro que pegou o alvo 2. Esse aqui pegou o alvo 1. Mas esse alvo aqui estava bem pouco. Apesar que essa aqui é negociação com dólar, né? Olha só, atingindo o alvo 3. 7%. Então, aquela coisa, né? Às vezes, alguns sobem muito e outros não sobem tanto. Mas, no geral, isso eu estou achando muito bom aqui. Toda essa operação, essa brincadeira aqui na Binance. Por enquanto, o bot está gratuito. Eu vou deixar os links na descrição. Caso você precise abrir conta na Binance, abra pelo meu link que eu vou deixar na descrição também. Meu link de indicação e tal, né? Que aí você já dá uma moral aqui para o canal. E é isso aí, mano. É isso aí. Tchau, tchau.